Música Sabe qual é o recorde do nosso Nebra? É 18 e tal? Não É 21? Não É 14? É 23? Está preparado ou não? Sim, sim, sim Então vá, força! Vamos embora! Sabe qual é o recorde dele? Vai desde este vidro até à bandeira Vá, arranhe-te! Vai tocar na areia, não se esqueça! Música 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 Música